Música O pessoal aqui na base reunido, hoje estamos preparando para conquistar a via Primeira enfiada a gente já fez, eu e a Ari há um tempo atrás E hoje a gente vai tentar chegar lá no cume Lá no mirante do carro, né Ari? É isso do carro É isso aí Música 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 Porra, tomei uma surra Música 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 Fim de poeira Então, estou aqui na terceira parada Está aqui na terceira parada, acabei de conquistar Montei aqui Acho que mais um esticão de 60 ou mais um pouquinho a gente vai chegar lá no mirante do carro Então, agora o pessoal lá já na, ainda na segunda se preparando Vou continuar aí que ainda tem mais um pedacinho, o sol está forte Mas é isso aí Mas é isso aí Para ver o visual ali, lagoa É isso aí, pariu Cara, quase que eu pulo para trás Para eu me lembrar do que eu fizer O leque e as histórias dele Não, não, pariu de gravar Todo. E aí E aí E aí E aí Se quiser ajeitar ai, ta tranquilo, dá tempo ai A última parada ai, Leonardo e Ari, lá no Mirante do Carmo A corda ta fixa aqui, o freio já ta vindo A primeira feira eu vou dar uma ligada pra ele, agora foi de uma função lançada pra levar a maquina lá Na empresa, mas ai quando eu ligo, caro ligo pra você Estamos aqui no Mirante do Carmo, acertando a vista É isso ai, valeu, missão cumprida Que bom, tem o freio também Ta ai É, aqui ta tranquilo Ai ele bota Que aqui ficaria ideal Valeu Leonardo, por favor entrevista aqui pra rádio, qual a sua canção preferida na hora da escalada? É que ela assim ó Ah, canção de uma nota só pra ver Então ai, finalizamos a via Daqui a pouco a gente pensa no nomezinho pra ela Deu certo a parada Vim aqui outro dia Dei uma olhada de longe Achei que dava e deu certo né Ari? Deu certo Achou que dava, acabou dando Isso ai Isso é o que a gente tinha pensado né É A base lá em baixo Tem certeza que a trilha ta ai na frente? Finalizando a trilha sai pra ali Rapidinho a gente tava na trilha do morão Vamos passar por cima dos carros Isso ai, valeu Galera reunida ai no mirante do carro Dá até pra dormir aqui né Olha o pé de talcaio ali Que é um banho Que é um banho Que é legal Música Música Música